Música 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 E menino, menino, menino Valeu, valeu, valeu E menino, menino Amado de Felicidade D jogando a percurse O velho a ver, mulher O velho a ver, o nosso ideal Que é na placa e palmão Valeu, valeu E menino, menino Amado de Felicidade O velho a resting O velho a ver, mulher O velho a ver é o nosso ideal É a vida air is a able E o tempo é o tempo que não se muda, cheia do mar. A gente é diferente. O tempo é o mar. Mas o tempo é o tempo. O tempo é o tempo que não se muda. O tempo é o tempo que não se muda, mas o tempo é o tempo que não se muda. Aplausos Aplausos